É isso, meus amigos! Chegou aí 10 horas dessa terça-feira e nós já tivemos revelado pra nós no canal oficial do Mortal Kombat o trailer de gameplay completo do nosso querido Ermac, junto com o Mavado e obviamente nós vamos conferir aqui, fazer o react, dar uma analisada com calma, ver o trailer dublado também que eles devem soltar logo mais no Warner Play, então eu tô muito ansioso. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, eu sou Caio Nobre e bora lá conferir mais um trailer de personagem novo aí que vai chegar pra gente na semana que vem no Mortal Kombat 1. Sem mais delongas, pessoal, vamos lá, deixa seu like, se inscreve aí no canal, pode dar essa força pra gente pra gente chegar nos 100 mil inscritos e ativa o sininho das notificações pra vocês não perderem absolutamente nada aqui no canal. Então, bora conferir o gameplay de Ermac junto com o nosso querido Mavado. Caralho, rapaz, rapaz, cara, o Ermac tá da hora, viu? A música, velho. Aí, galera, opa. Ele flutua, mas não flutua. Ih, um Stencil da Sindel? Nossa, que inimigo é isso, velho. Olha lá. Você não é nem o campeão de Earthrealm, ué. Pézinho ali tipo do Kanchi. Que isso, esse escudo de alma ali. Pézinho ali tipo do Kanchi? Rapaz. Rapaz. Nossa, ali esse temmanhão de alma. Você mudou desde hace first met him. Nós acreditamos por melhor. Caramba, mano. Ele faz uma espécie de Stencil no ar ali que ele se mantém e bate mais. Nossa! Caralho, irmão. Olha essa armadilha de uma vaga ali, velho. Que isso, cara? Oh, que doideira, velho. Ele utilizando as almas do corpo dele, velho. Fazendo elas tomarem forma, saca? Que rapaz. O que eu não curte, não? Au! Au! Nossa, ele picotando com as almas doces? Jesus! Fatality. Ermac wins. O que é isso? A referência ao golpe dele na era 3D, cara? A referência do Mavá da era 3D. Aquele joga os elásticos no chão, se estica assim e solta pra ele poder ir. Só que na era 3D, o Ermac, quando ele soltava ali, na verdade, quando ele levantava pra poder bater no cara, dava aquela pausazinha na era 3D, antes dele ir pra cima, que era bizarra pra caramba. Eles transformaram isso em fatality, irmão. Muito da hora. Caras, o gameplay do Ermac ficou da hora. Cara, eu curti, velho. Na moral mesmo, ele tem muita coisa ali, bem diferente, assim, sabe? Do personagem que a gente nunca viu ele fazendo. Ele fazendo as almas do corpo dele tomar forma pra poder bater no oponente, segurar o oponente ali pra ele poder bater também e tudo mais. Mas algumas coisas ali, eu vi ali, que eles parecem ter chupinhado, por exemplo, de Sindel, aquele pezinho de alma que ele faz assim, lembra muito do Quan Chi, entendeu? O que eu falo da Sindel é que teve um momento que ele pareceu pular, parar no ar, onde é que ele flutua ali, né? E aí ele já desce, ele já cai batendo no cara, entendeu? Não tenho certeza que ele ficou muito similar ao que a Sindel faz, por exemplo. Mas no conjunto da obra, assim, eu achei que o moveset dele ficou bem legal, cara. As coisas que eles mostraram aqui pra gente. Vamos dar uma conferida agora, pessoal, se eles já liberaram o trailer em português BR, né? Aqui na Warner Play, ó. Ó, eles ainda não liberaram, tá? Eu acho que eles devem liberar daqui a pouquinho. Então, vamos dar uma conferida novamente agora no trailer do Ermac, só que mais tranquilo, né? Vamos deixar o negócio aqui passando um pouco mais em câmera lenta, pra gente poder ir entendendo as coisas que estão rolando na tela pra nós, tá? Ó, vamos lá. Começando aqui. Eu vou até deixar aqui um pouquinho. Vamos lá. Aí entra o nosso querido Ermac ali com as suas almas, ó. Mano, eu achei isso muito da hora. Ó, que da hora, velho. O Mavado aqui. Agora a gente vendo ele com uma alta qualidade, né? O personagem e tudo. Achei muito louco. Ó, os elásticos na mão dele aqui também, ó, que ele tá utilizando. A gente vai poder prestar atenção melhor nos golpes que o próprio personagem tá utilizando pra poder auxiliar o Ermac dentro da luta. E, mano, essas almas que ficou muito da hora. Eu achei que ficou bem legal, velho. E aí nós temos aqui nosso querido Ermac. Deixa eu até pular essa introzinha aqui, que a gente vê com calma depois. A intro no trailer dublado, quando ele sair lá no Warner Play, tá? Ó, novamente os dois personagens entrando aí. Mavado naquela ajeitada no cabelinho ali que nem mexeu direito. Vamos lá. Chega pra frente aqui. Beleza. Ó. O negócio dele flutuar, né, pessoal? Que eu falei lá no início, né? Que ele flutua e não flutua. Ele tá no chão. Só que quando ele vai andar pra frente e pra trás, ele dá uma levitada. Vocês repararam, né? Ó lá, ó. Quando ele anda pra frente ou pra trás, ele dá uma levitadinha. Ó, pegou no whiff ali. Puxou o cara. Fez um golpe ali dentro da string que atordoou o maluco. Isso aí me parece um golpe especial. A parada que eu falei pra vocês, que é tipo da Sindel. Essas duas joelhadinhas aqui, galera. Ó, que ele faz, ó. A parada que ele pega os caras aqui com as mãozinhas de alma, né? Essas duas joelhadinhas aí, ó. Isso era do Hermak mesmo ou de um outro personagem? Eu lembro de eu ter visto essas joelhadinhas em algum lugar. Ó, a telecinese dele que ele usa pra poder jogar o cara pra longe. Ó, puxou. Launcherzinho aí. Jogou pra cima. Mavado veio de cima, cara. Com os elásticos dele ali, ó. Pra poder continuar combo. Parece que tá interessante o Mavado, hein? Em termos de extensão de combos, no caso, ó. Ó, o agarrão com o personagem também. Os elásticos aí em ação, meus amigos. É, rapaz. Deixa eu pular essa introzinha aqui do Kung Lao. Pra gente poder partir direto pro gameplay. Pra gente poder dar aquela conferida básica. Nossa senhora, uma oifou muito. Ah, não. Entendi o que ele queria fazer. Ué, mas peraí. Isso aqui foi uma espécie de parry do Ermac? Ah, não. Ele fez aquele ataque especial, acredito eu, né? Que ele abaixa e libera um monte de almas assim. Que serviu como um antiaéreo, mano. Mas caramba. Se usado no momento certo, pode impedir voadoras e até mesmo ataques especiais como o do Kung Lao, que vem do ar, né? Interessante também. Interessante. Ó, ele subiu. Fez esse ataque lá de almas. Continuou batendo ali no personagem. Eu quero saber pra que que serve esse escudo de almas que ele tá envolto aqui no corpo dele. Se defende contra projétil, se passa projétil, se dá um buff de dano, o que que é? Ó, beleza. Ele desceu ali, né? Começou a descer. Ó, o pezinho ali que parece o do Conchi, só que é na frente, né? Ó, a alma que ele faz aparecer pra segurar o personagem, mano. Ó, o Mavado colocando armadilha. A gente viu que ele tem dois ataques de elástico que mostraram na primeira luta. Agora mais esse... Essa armadilha, na verdade, que ele consegue utilizar. Ó, que da hora, véi. Isso que eu achei foda. Olha esse demonhão aqui, galera. Meu irmão. Que doideira, cara. Sério mesmo. Achei muito foda. Muito foda. Ele invocando esse bichão aqui pra poder pegar o personagem. Isso tá dentro da string dele, não é? Isso é um ataque especial mesmo. Vamos ver, ó. Bateu, bateu, jogou pra cima. Fiz aquela explosãozinha de alma. Veio Mavado. Puxou o personagem de novo. E completou o combo. É, me parece que é uma string dele mesmo que finaliza com um grabzinho. Parece um command grab, né? Uma coisa assim. Pelo menos é a primeira percepção que eu tenho aqui. Agora, vamos ver. Contra o Reptile. Ó, deu aquela puxada de novo. Launcherzinho. Ó, deu aquela... Ele ia fazer alguma coisa ali e parece que cancelou e continua batendo. Ah, o Mavado agora tá com o Reptile ou tava com o Hermak ali mesmo? Eu não entendi. Ué, volta aqui. Ó, chegou, entrou o Mavado. Ah, ele tava com o Reptile. Ele puxou mesmo ali, ó. Caramba, que doideira, velho. Mais um golpe do Mavado ali, parece, né? Ó, o agarrão pra trás do Hermak. Show de bola. A gente não tinha visto, né? Dele utilizando as almas ali pra poder dar uma contorcida no personagem. Ô, louco. Pera aí. Ele utilizou esse aqui, um ataque à distância que ele tem. Ah, ó. Isso cobra uma boa distância, uma média distância, assim, pra poder fazer o jogo neutro, né? Agora, porra, pera aí. Vamos ver esse teleporte aqui de novo. Teleporte característico do Hermak. Ele fez amplificado, bateu no cara, fez um pop-upzinho ali com mais oportunidades de combo, ó. Mano, ele tinha esse golpe no MKX, velho. Essa viradinha de perna dele aí, ó. Ele tinha isso aí, não tinha, galera? No MKX? Olha isso aí, ó. Essa virada de perna aí. Era um overhead essa parada. Pô, essa viradinha de perna é muito da hora. Eu acho muito style que ele faz isso meio que flutuando, sabe? Ó, de novo a armadilha do Mavado. Fez cair na armadilha. Ó. Essa batida de cima pra baixo, assim, me parece um overhead que termina nesse agarrão ali também, nesse grabzinho. Chamou o Mavado. Ó, essa chamada que ele fez com o Mavado aqui, ó, veio com escudo. Pra poder interromper algum combo, alguma pressão dos oponentes ali quando o combo tem gap. Show de bola, ó. Aquela paradinha ali, o Hermak novamente. Puxou. Caramba, mano. O potencial de combo do Hermak parece muito da hora. Amplificou a telecinese dele com a alma que veio segurar o personagem pra ele continuar batendo. E aí, ele faz a chamada lá do Feral Blow. Que ficou bem da hora também, diga-se de passagem. Mano, o Mavado, ele dá uma puxada dos elásticos ali. Vai com um salto da bota dele ali, ó, no oi do maluco. Rapaz do céu. E agora, essa chamada das almas ali, ó, que ele faz tomar forma pra poder atacar o oponente ficou da hora demais, hein? Cara, eu gostei muito dele fazendo a manipulação das almas, elas tomando forma e auxiliando o Hermak também dentro do gameplay, cara. Achei muito criativo, sabe? Achei muito criativo. De verdade, cara. Eu gostei. Eu gostei do gameplay do Hermak. Vamos lá. Vamos passar aqui pra frente. Só pra gente poder ver as informações finais dele aqui, ó. Bom, ó, ele estará disponível em 16 de abril, né? Semana que vem. Bacana. A gente já sabia disso. A gente já imaginava. Pra Early Access. E o Mavado, ele vai estar disponível em maio, galera. O Mavado. Vai chegar depois, como sempre acontece também com esses personagens. E aí, muito provavelmente, deve ser no início de maio que eles vão liberar o Mavado aí pra gente. Vamos ver agora se o Warner Play já liberou o trailer dublado. Aqui. Opa! O trailer dublado. Bora conferir mais uma vez pra gente poder encerrar, hein, galera? Vamos lá. Deixa eu deixar aqui no esquema. Tá normal. Bora ver a dublagem do personagem, hein? Você envergonha as almas de seus ancestrais. De qual dos meus parentes ingratos está falando? Ó, a voz em português dele tá ok, tá bacana. Mas a voz em inglês tá mais da hora. Tem mais presença, saca? Você pode ser muitos, mas... Você pode ser muitos, mas... Você pode ser muitos, mas... Eu sou o escolhido. Você nem é campeão do plano terreno. Toma, lapada seca. Arrastei lindo Mavado, velho. Você mudou desde que nos conhecemos. Acreditamos que para melhor. Nossa, velho. Essa giradinha do MKX, velho. Nossa, eu vou jogar pro Gia Mag, velho. Eu não tenho medo, mas eu não tenho medo. Vamos lá. E um detalhe, galera. Me parece, tá? Eu tô sentindo que essa... A máscara dele, ela vem como padrão na skin mesmo. De fato, entendeu? Será que a gente não vai ter o Hermak sem a máscara? Quero ver. Estou curioso. Mano, eu achei isso sensacional, velho. A referência... Eu não curto esse ataque na era 3D, mano. Mas eles terem transformado isso em Fatality. Ficou legal. Opa, caramba, velho. Bom, galera. É isso. Esse é o nosso trailer aí. Na verdade, o trailer, né? Do nosso querido Hermak dublado também. Espero que vocês tenham gostado aí. Deixa aqui embaixo agora nos comentários. Eu quero muito saber de vocês, né? A opinião de cada um quanto ao personagem. Se vocês curtiram o gameplay deles. Se vocês curtiram o Mavado também. Auxiliando ali como um Camio Fighter. Eu vou adorar a opinião de cada um de vocês, meus amigos. E, novamente, não se esqueçam de deixar o like. Se inscrevam no canal e ativar o sininho. Para não perder a educação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão para todos vocês aí. Até mais. E fuemos, meus amigos.